Quando as adversidades aumentam muito e o estresse é muito elevado, diário, contínuo, ele pode ser tóxico para as crianças e para todos nós. Então nós precisamos estar atentos. O estresse leva ao aumento dos hormônios do estresse, principalmente conhecidos como cortisol e adrenalina. E esse aumento desses hormônios do estresse podem fazer mudanças na estrutura, na formação do cérebro, diminuindo a capacidade de formação de novos neurônios e caminhos cerebrais. Alterações na ligação dos hormônios, levando que a criança tenha um comportamento de hiperreatividade ao estresse. Então se a gente muda a arquitetura cerebral, a gente pode mudar o nosso jeito de pensar em todas as situações a partir de agora em diante. Por isso é tão importante a gente cuidar da infância. As consequências no curto prazo podem ser observadas como transtorno de sono, evitabilidade, piora da imunidade, o aumento da queixa de medos. E a médio e longo prazo, a gente pode ver um atraso no desenvolvimento das crianças, uma maior incidência de doenças psiquiátricas, transtornos de comportamento, dificuldade escolar e um estilo de vida pouco saudável, além do aumento da incidência de doenças crônicas, como diabetes e a obesidade. O que fazer diante desse acúmulo de tarefas e dessas situações? Lá no início do ano passado, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou algumas dicas de como tentar administrar essa nova situação e eu vou citar algumas delas pra vocês. É importante que os adultos se organizem, que eles determinem quais são as atividades prioritárias, dividam entre si, quais são as responsabilidades de um e o outro em relação ao cuidado dos filhos. É importante conversar com os filhos sobre a situação atual da pandemia, de forma clara e simples, adequada pra cada faixa etária. É preciso permitir que as crianças expressem seus sentimentos, escutar verdadeiramente e planejar junto com eles a agenda, uma rotina onde se tenha tempo pra tudo. Quando a gente fala de rotina, não é lotar as crianças de tarefas, de não ter tempo, deve ser um mini empresário, de forma alguma. De ter tempo pra vir, pra brincar, pra descansar, pra fazer as tarefas e pra participar da rotina da casa. É muito importante manter também uma alimentação saudável. Fazer atividade física regular é fundamental. E, se possível, pais e filhos juntos é um momento muito importante e necessário pra todos nós. Estimular atividades ao ar livre, usar a tecnologia pra um de todos, definir com os filhos quais são os limites pra o tempo de tela, quais são os horários que serão permitidos os jogos online, as videoconferências, e reservar também momentos pra que os adultos se atualizem em relação às informações, sem expor as crianças a conteúdos inadequados, né? A gente tem que trabalhar com a capacidade cognitiva de cada um e o desenvolvimento emocional de cada um. Muito importante mantermos momentos alegres e prazerosos em família, que seriam um tempo de qualidade. precisamos entender que nós mesmos devemos ser um modelo de comportamento para os nossos filhos, surdenos, lentos, né? A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente espera dos nossos filhos, das nossas crianças. E é importante lembrar que uma coisa que aconteceu no começo da pandemia, e às vezes a gente se deixou levar, nós não estamos de férias, né? A gente não sabe qual vai ser a duração da pandemia, quanto tempo mais nós vamos passar por essa situação. As vacinas estão avançando, mas nós precisamos nos adaptar, nós ainda somos os mesmos, as nossas necessidades são as mesmas, e elas precisam ser atendidas. Aprecie sua casa, sua saúde, sua vida, seus filhos. Aprecie a natureza, aprecie as pequenas coisas. Às vezes a gente fica procurando grandes soluções, e as coisas importantes são simples. Seja empático e recorde a sua infância. Entenda e compreenda o seu filho.